E aí seus malas? Fala comigo, bom ou não? O nosso Instagram tá de volta e a gente viu que tem muitas perguntas lá, então vamos iniciar hoje uma série respondendo suas perguntas. Exatamente, não vai ter tipo, ah, vai ser toda sexta ou todo sábado, quando a gente achar que tem um conjuntinho de perguntas legais a gente vai vir aqui e vai postar pra vocês e hoje é o episódio 1, então se você quiser deixar sua pergunta deixa ou nos comentários ou no Instagram, que a gente vai deixar aqui pra você seguir o Instagram do Par de Malas, então bora lá? Bora lá! Você já se inscreveu, já tá inscrito no canal já curtiu o vídeo, já fez tudo certinho então vamos pra primeira pergunta sem enrolação, né? Bora lá então! Primeira pergunta gente, não vai ter nome porque a gente nem sabe mais quem que mandou as mensagens a primeira é, o que vocês aconselham levar na mala? Estou pensando até em focar nas coisas que na Irlanda acabam sendo mais caras. E aí, Par de Malas o que vocês levariam? Você responde Não, responde você primeiro Eu não tenho nada de especial que eu levaria não assim, especial mesmo diferente, tirando roupa, essas coisas roupa de frio, essas coisas eu não tenho nada que vem na minha cabeça que eu lembre não Então, sem ser, na minha opinião sem ser comida, sem ser os lanches tipo paçoquinha, goiabada que a gente gosta eu não tenho nada em específico que eu traria eu, não por questão de dinheiro ele falou que tava pensando em focar nas coisas mais caras aqui na Irlanda aqui na Irlanda tem tudo com todos os preços que você imaginar então você não precisa focar numa coisa mais cara ou mais barata aqui você tem tudo então, o que eu recomendo você trazer mesmo são todas as suas roupas de inverno porque, dependendo da época que você chega se você vai chegar durante o inverno traz todas as suas roupas de inverno as suas melhores roupas de verão e se sobrar espaço, roupa de cama como a gente já mora aqui há muitos anos a gente já tem a nossa casa já moramos sozinhos a gente não divide com ninguém eu, se eu fosse pro Brasil agora quando eu voltasse eu traria pano de prato e pano de chão pano de chão é de boa e pano de chão pega uma camisa velha e já dá não, mas eu quero um pano de chão um pano de chão, entendeu? é eu, a do pano de prato todo mundo fala, né? porque o pano de prato daqui não seca e aqui não tem pano de chão grande igual o do Brasil, sabe? tipo aqueles panos de saco então eu nunca vi, é não tem pano de chão também não tem rodo mas sei lá um pano de chão de vez em quando na vassoura já ajuda eu, se eu fosse voltar pro Brasil e pegar alguma coisa eu também acho que a minha mala seria simples mesmo não teria nada demais seria mesmo alguma coisa que você gosta que você acha que você vai sentir falta mesmo seria o que você traria, né? a questão que eu digo de trazer todas as suas roupas de inverno se você vai chegar ali no outono ou no inverno é porque você vai precisar de roupas você vai precisar de camadas então você traz tudo que você tem de inverno se cabe na sua mala é suas melhores roupas de verão e as roupas de inverno que se não tiver dano você compra aqui que não costuma ser tão caro assim vai trocando, né? na pênis você vai lá você consegue achar muita coisa, né? é você vai trocando aos poucos? é você não acha que o que? eu não acho que tem uma coisa que tem alguma coisa assim que precisa que precisa trazer e eu não acho que as roupas de inverno do Brasil funcionam pra cá não sei que você more no sul num lugar que realmente faz muito frio e remédio remédio seria se você tiver algum remédio seu específico que você tem que tomar ou alguma coisa bem específica que você toma seria isso fora isso não tem mais nada não é não, pra gente, né? pra nós não e nem comida, né? de boa então vamos lá pra segunda pergunta pelo que eu vi um de vocês tem cidadania existem mesmo cursos de inglês para cidadãos gratuitos? você sabe a resposta? sim então diga qual é a resposta sim não, a resposta já era o que eu tava falando sim, existem alguns cursos de inglês pra cidadão só que a grade curricular não é tão rica quanto a grade curricular de um curso pago a minha irmã fez o curso no Limerick for Further Education LFC 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 ah tá, LFC e lá tem muitos cursos até tipo barbearia tem de tudo que vocês imaginarem e inglês é um deles para cidadãos e realmente é gratuito só que tem uma lista de espera e como são todos os níveis de estudantes na mesma sala pode ser que às vezes você fique agarrado no mesmo tema e não passe pra frente então assim se você vem com o inglês básico pra intermediário você consegue se virar aqui e aprende com a convivência né? aprende na marra agora se você vem com o inglês muito básico talvez até a escola mais barata que tiver talvez até não seja uma escola muito boa já vai te ajudar muito porque a convivência na sala de aula com os colegas e todo mundo falando inglês e sempre ter um professor pra tirar as suas dúvidas já é muito legal é, sempre tem eventinho quando tem turma assim de qualquer coisa a galera sempre gosta de sair pra tomar um café a galera gosta muito aqui e só pegando o gancho lá que falou do curso de inglês além do curso de inglês direto se você procurar na internet você vai achar cursos gratuitos aí não seriam de inglês mas pra quem tem o inglês mais avançado você vai achar um curso gratuito gratuitos diários bem legais de se fazer se você tiver parado inclusive agora durante a pandemia o governo da Irlanda liberou vários cursos gratuitos mesmo cursos profissionalizantes com exame com certificação e tudo bem legal e de graça tem injeção na testa tem injeção do covid ainda aqui é esse cara do covid ainda pode dar aonde quiser então vamos lá próxima pergunta queria tirar uma dúvida boba e se puderem ajudar fico feliz o hitter da casa realmente aquece a casa? que eu vejo vídeo de BR passando frio com aquecedor portátil pela casa eu fico ué mas não tem hitter ué ué então quer responder? pode responder primeiro existem vários tipos de pessoas aqui em Niemark principalmente tem gente que quer poupar um dinheirinho e hitter é uma coisa que gasta muita energia então tem muita gente que prefere ficar de roupa e casaco dentro de casa pra evitar ter que ligar o aquecedor e tem gente que fica assim igual com os braços de fora mas isso tem um preço a gente está esperando a gente não queria gastar isso tudo mas a gente está esperando que a energia venha aproximadamente 600 euros mas a gente ficou com o aquecedor torrando a cara o dia inteiro e eu acho que essa seria a maior razão seria a economia não sei se os pequenininhos eles gastam menos energia mas ele tem uma energia mais focada o calor mais focado então por exemplo você pode ligar o hitter da casa toda vai aquecer a casa toda mas você só está no quarto ele vai gastar uma energia à toa ou igual aqui em casa tem um pra cada cômodo a gente só liga o do cômodo ou se a gente está por exemplo na sala rapidinho a gente pega o aquecedor pequeno coloca ali perto dos pés e é isso aí então eu acho que depende muito disso eu acho que o maior motivo seria mesmo a economia porque gasta muita energia o hitter e o segundo motivo eu diria que seja focar esse calor que os pequenininhos ele vai jogar o calor ali só numa pequena área e fica mais fácil pra você se aquecer é isso eu ia falar dos tipos de energia que tem vários tipos de energia e pra quem pra quem vive em uma casa que tem energia pré-paga que você tem que ir lá comprar o crédito vamos assim dizer pra colocar na maquininha e poder usar eu acho que esse tipo de energia acaba muito mais rápido é e você ver acabando é o que é o pior eu acho que é o pior é você ver acabando porque é uma maquininha que você coloca o crédito por exemplo você colocou 20 euros vai estar lá 20 euros escrito e o quanto você vai usando se você ficar olhando lá você vai ver a energia caindo então aí se você liga o aquecedor e vê a energia caindo cinco vezes mais rápido o que você vai fazer você vai passar frio ou vai deixar a energia cair e você consegue ver quanto cada coisa puxa energia aí outro dia minha irmã falou gente o kettle a chaleira elétrica tem que colocar lá a medida certinha de água porque se coloca muita água vai demorar muito a aquecer vai puxar muita energia e realmente tipo é a maior razão é a economia mesmo porque aqui em casa quando a gente liga um aquecedor dentro do quarto sempre fica bem quentinho bem gostoso é uma delícia mesmo qual que é a próxima próxima olá estou indo para a Irlanda eu tenho um sonho de ser jogador você sabe me informar sobre as equipes de futebol e como faço para entrar em alguma tá então para ser jogador vamos pensar já que você já vai tentar direto para um time profissional então já pularia os amadores né obviamente se você está aqui para entrar tal talvez você vai no amador até para você ficar treinando mas até no amador conta aí como que é desde o início não é então eu vou chegar lá ah tá desculpa então aí o que eu recomendaria é você entrar no amador amador é fácil tem uma página de limerick que eu vou colocar aqui embaixo de futebol só se jogar esse nome no google nem vou colocar o link vou colocar o nome você coloca no google vai abrir a página lá tem a lista de todos os times amadores aqui de limerick é bom mesmo que você está em tempo de nível profissional você praticar você ficar treinando os times principalmente os que estão nas divisões mais altas eles treinam direto obviamente quando não está na pandemia então é bom você manter a forma agora time profissional o de limerick faliu então aqui limerick não tem mas tem limerick de cork mentira que faliu faliu há muito tempo faz um ou dois anos nossa que triste tem o time de cork de dublin tem de doondalk tem vários times o doondalk já jogou até champions league uma época aí mas mas assim para entrar o que eu vi na época quando eu cheguei eu tive essa ideia também era meu sonho é muito no site direto entrar em contato realmente é difícil porque eles pegam mais jovens e eles só vão fazer testes com jovens o que me recomendaram teve um brasileiro que jogou aqui em limerick por exemplo teve outro brasileiro que jogou num time de cork e ele me recomendou conversando com ele ele falou cara o treino é aberto é tudo aberto pega sua chuteira vai lá e vai quantas vezes for preciso até o cara deixar você treinar e aí você mano essa aí é dando a cara sinceramente é dando a cara se você tiver contato com uma pessoa que tem contato com o presidente essas coisas melhor ainda mas eu diria que você pegar sua chuteirinha ver o dia que os caras treinam e dar a cara lá todo dia tomando não todo dia um dia o cara vai deixar você entrar e aí depois é só você fazer o que você tem que fazer para ser jogador de futebol aí você chega e você fala não, eu sou brasileiro ele está pedindo deixa né Neymar Ronaldinho pega a chuteirinha balança que esse cara tá bom e a última vamos para a última já então vamos para a última então vamos lá Oi seus malas me dá um little help eu achei engraçado porque ela falou little help é o Judinho né little help como que eu faço o cadastro para ganhar os os selos do Tesco né os vouchers eu achei engraçado porque o little help é a frase do Tesco é little help será que ela sabe não sei mas foi engraçado foi coincidência eu não lembro se o nosso pela internet deu certo então eu acredito que existem duas formas né a da internet eu não tenho tanta certeza mas eu acho que eu fiz o meu pela internet ah verdade então dá beleza então existem duas formas uma lá dentro do supermercado Tesco vai ter sempre um customer service né um balcão que eles vendem cigarro essas coisas lá lá ele geralmente tem um papel com uma foto de um cartão do Tesco você pega um papel desse você preenche coloca no correio e depois eles vão mandar o cartão com dois negocinhos de pôr na chave você é uma de mostrar a sua? depois a gente pega é um negócio de colocar na chave um cartãozinho é um cartãozinho com um código de barras então você vai ter um cartão tipo um cartão de crédito com um código de barras e dois pequenininhos e isso você recebe pelo correio ou você pode fazer online também que é mais ou menos o mesmo processo você só vai lá tem que ser o Tesco da Irlanda eu acho que é ie.tesco.com ou é tesco.ie ou tesco.ie tudo que é da Irlanda é .ie mas nem sempre o tesco é tesco.ie então tá aí você vai lá no tesco.ie vai em club card digita suas informações seu endereço e você vai receber por correio uma cartinha com o cartão e os dois negocinhos de pôr na chave como que funciona pra juntar pontos? só antes de fazer isso eu recomendo muito que vocês façam direto na internet porque eu fiz o meu na loja eles entenderam o meu N como um V mudou meu nome pra V eu não consegui logar na minha conta na internet a gente nem sabe quantos créditos a gente perdeu aí foi quando a gente fez o 2x7 pela internet que aí ficou tudo certinho é eu recomendo fazer pela internet que é mais fácil mesmo é e aí a cada a cada compra que você faz você tem que passar o o cartãozinho com o código de barras lá no mesmo lugar que você passar o código de barras do produto ou você entrega lá pra pessoa é você tem que passar o código de barras e a cada um euro é um ponto eu acho isso meio injusto porque é muito pouco é muito tipo um euro tem coisa lá que é 20 centavos tem que comprar 4 aqui é as caras 5 né é um euro é um ponto e aí quando você junta uma certa quantidade de pontos eles te mandam uma carta com os descontos por exemplo no final do ano eles sempre mandam também quando tá perto de época festiva tipo na Páscoa e no Natal eles sempre mandam sem você pedir os cartões e aí você recebe os selos do Tesco com o desconto é ou você entra no seu internet e você imprime os descontos e você pode usar a medida que você quiser mas a gente normalmente espera o Tesco mandar ou chega uma época e a gente fala ó o Tesco tá demorando hein vamos olhar e a gente olha e às vezes a gente recebe o valor que a gente realmente gastou né então por exemplo acho que a gente tem um de 9 euros pra usar e aí eles às vezes mandam um de 9 um de 4 e um de 2,50 ou então eles mandam tipo 10 euros 10 euros de desconto numa compra de 50 euros ou de 60 euros tem que ter no mínimo essa cura é e aí pra usar o voucher na hora que você tá fazendo a compra se você tá lá no self-service né que você mesmo passa a sua compra você escaneia o código de barras do voucher escaneia o negócio e enfia dentro de um buraquinho lá e aí você nunca mais vai ver ele por isso é importante lembrar de escanear ele antes porque eu já perdi alguma vez né porque achei que eu tinha escaneado e eu não tinha eu joguei ele lá dentro nunca mais perdendo a desconto acontece 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 e é isso e eu super recomendo fazer a Danis também tem um e é bem melhor da Danis a gente nunca usou da Danis direito a gente foi umas duas vezes na Danis com o dinheiro que deu o voucher mas já parece ser melhor né eu acho que o da Danis é tipo a cada 50 euros você ganha 20 de desconto na próxima compra é mas aí você compra na próxima compra você tem que comprar 70 pra dar os 20 de desconto é uma confusãozinha mas eu acho que é melhor que o do Tesco é eu acho que é melhor também isso é bem interessante assim pra poupar um dinheirinho mas no mais é isso galera o vídeo fica por aqui respondemos todas as perguntas de vocês se vocês tiverem outras perguntas deixe na descrição na descrição não não se inscreve na descrição deixa nos comentários ou manda o nosso Instagram do Pardemalas e a gente fica por aqui vocês já seguiram a gente lá no Pardemalas? corre lá a gente tá esperando exatamente tamo lá galera bora que bora tchau tchau